Que tiro foi esse? Eu disse samba, na cara da inimiga vai em samba, esse lá com as amigas, eu disse samba, na cara da inimiga vai em samba, esse lá com as amigas, é causa a gente causa, que é samba a gente pisa, é causa a gente causa. Quem olha o nosso bom de pia, é causa a gente causa, que é samba a gente pisa, é causa a gente causa, que é samba a gente pisa, que é causa a gente causa, que é samba a gente pisa, 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 que é samba a gente Beijo na asa, que Becca partilho né Sucesso Na Flávia e chinês Que tiro depois Que tiro foi esse Que tiro foi esse que tá o arrazo que tiro foi esse ó samba Na cara da inimiga eu faz samba Na cara da inimiga eu faz samba Esse da causa, que é causa a gente causa E a santa a gente pisa, que é causa a gente causa Quem olha o nosso bom de perra, que é causa a gente causa E a santa a gente pisa, que é causa a gente causa Quem olha o nosso bom de perra, que tiro foi esse fiado Que tiro foi esse que tá um arraso Que tiro foi esse fiado Que tiro foi esse que tá um arraso Que tiro foi esse fiado Que tiro foi esse que tá um arraso Que tiro foi esse fiado Que tiro por esse que tá lá raso, que tiro por esse piado Faz a bateteira, vai piado, vai Empurra, vai, que tiro por esse Que tiro por esse que tá lá raso, que tiro por esse piado Pega esse piado Verão 40 graus, colando o LX Menina do bumbum maluco, quando ela chega faz geral piar Menina do bumbum maluco, quando escuta o paredão a novinha dança Menina do bumbum maluco, quando ela chega faz geral piar Menina do bumbum maluco, quando escuta o paredão a novinha dança É o grave batendo e ela no bumbum É o grave batendo É o grave batendo e ela no bumbum É o grave Movimento, bateteira, deuzinho, é dezinho É o grave batendo e ela no bumbum É o grave batendo e ela no bumbum Verão 40 graus, colando o LX Flipinho mp3.net Que bumbum é esse aí na ovinha Menina do bumbum maluco, quando ela chega faz o LX piar Menina do bumbum maluco, quando escuta o paredão a novinha dança Menina do bumbum maluco, quando ela chega faz geral piar Menina do bumbum maluco, quando ela escuta o paredão Empurra, 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 vai, vai É o grave batendo e ela no bumbum 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 É o grave batendo, todo mundo no balanço Já passou pras meninas, meu senhor É o senhor, vai, ó senhor, vai É o grave batendo e ela no bom, 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 bom Vai descendo, vai É o grave batendo e ela no bom, bom E vai É o grave batendo e ela no bom, bom, bom Esse é Hit B Verão 40 graus, Conecto Alixês Repertório Lobo Verão 40 graus, Conecto Alixês Eu já estou cansado de bumbum balançado Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu já estou cansado de bumbum balançado Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu vou meter um sucesso Olha que todo mundo dança E a coreografia é o gordinho que lança Eu vou meter um sucesso Olha que todo mundo dança E a coreografia é o gordinho que lança Alisa pança, gordinho Alisa pança, gordinho Alisa, alisa e todo mundo faz assim Alisa pança, gordinho Alisa pança Alisa, alisa e todo mundo faz assim Alisa pança, movimento vai perder Vocês são malhados, raimezinho e teuzinho Mas faz também Alisa pança, gordinho Alisa pança, gordinho Alisa, alisa e o povo todo faz assim Aqui são muitos anos de investimento A gelada, o churrasco na beira da piscina Isso é muito mais sucesso Eu já estou cansado de bumbum balançado Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu já estou cansado de bumbum mexer Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu vou ver teu sucesso Olha que todo mundo dança E a coreografia é o gordinho que lança Eu vou ver teu sucesso Olha que todo mundo dança E a coreografia É o gordinho que lança Alisa pança, gordinho Alisa pança, gordinho Alisa, alisa e todo mundo faz assim Alisa pança, gordinho Alisa pança, gordinho Alisa, alisa e todo mundo faz Alisa a pança, gordinho, alisa a pança, gordinho As gordinhas podem também fazer o movimento, hein? Alisa a pança, gordinho, alisa a pança, gordinho Alisa, alisa e todo mundo faz assim, mas vai Alisa a pança, vai, gordinho, vai Olha o movimento do velhão, vai Alisa a pança, gordinho, alisa a pança Autoestima, gordinho, autoestima, gordinha, vai Eita, alisa a pança, gordinho, alisa a pança, gordinho Alisa, alisa e todo mundo faz assim Alisa a pança, gordinho, alisa a pança, gordinho Alisa, alisa e todo mundo faz assim Sucesso! Verão, 40 graus, coleto LX Vai, malandra, remexe esse bombom Vai, malandra, eita louca, tô brincando com o bombom Vai, malandra, eita louca, tô brincando com o bombom Eu tava pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Você aguentar Se eu te olhar, eu sei que cara até o chão Desce, regola, gostoso, Whip na me olhando Não vou mais parar, cê vai aguentar Eu não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Eita pedido, se prepara, vou dançar, preste atenção Sucesso, você ia cantar, se eu te agradecer, que cara até o chão Então desce, vai, 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 vai Eita, se rebola gostoso, empina, bandeira, eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é taca, taca, taca Quando desce, se rebola gostoso, empina, bandeira, eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é taca, taca Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Eita pedido, se prepara, vou dançar, preste atenção Eita pedido, se prepara, vou dançar, preste atenção Eita, tá... Cheia a venda Se eu nadar, desce que cara até o chão Não vou mais parar, cê vai adentrar Não vou mais parar, cê vai adentrar E vai malandrar, e tá louca, tô brigando com o bumbum Vai malandrar, e tá louca, tô brigando com o bumbum Vai malandrar, e tá louca, tô brigando com esse bumbum Vai gavinho, gavinho, vou ensinar a grafinha pras mulheres, hein Verão 40 graus do LX E vai malandrar, e tá louca, tô brigando com o bumbum E vai malandrar, e tá louca, tô brigando com o bumbum Sucesso, raparigês Verão 40 graus, cê, 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 cê Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com produto do suor, joguei 10 mil de show Com produto da conversa, eu beijei a melhor Colecionei carros da Rode Wheels Viajada jogando de de for Preciso de tão pouco pra sorrir Preto sem visitar a Disneyland Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilanda A metade se grava e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende um naquilo E com aquele cheirinho de hotel E copa, se sou desse corpo e sabão Quem for trabalhar vai virado Se um dia ferrar e entrar no portão Não esqueço do meu meu quadrado Na Tlx O rei dos paredões Sucesso! Lipinho MP3.net Eram 40 abraços Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o mundo dura pouco E às vezes o povo faz muita gente feliz Com o fruto do suor joguei 10 mil de show Com o fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Rode Wheels Viajava jogando de de for Preciso de tão pouco pra sorrir Lendo sem visitar a Disneyland Eu não troco o pôr novas Miami O país a metade da minha Aumenta esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende um naquilo E com aquele cheirinho de hotel E com a decisão desse gol de sabão O que for trabalhar vai virado Cheio de afegar e entrar no portão Não esqueço do meu meu quadrado Com o fruto do suor joguei 10 mil de show Com o fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Rode Wheels Viajava jogando de de for Preciso de tão pouco pra sorrir Lendo sem visitar a Disneyland Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Disneyland E com o fruto da Rode Wheels Neto LX Verão 40 graus Embrazadíssimo É O rei dos paligões Verão 40 graus Com o Neto LX Repertório novo do Gorkil A roda da bala laica Tá embrazando hein Eu vou embrazar Hoje vou embrazar Amanhã Vou embrazar todo mundo Com a bebida bala laica Eu vou embrazar Hoje vou embrazar Amanhã Vou embrazar todo mundo Com a bebida Vai 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 Desce tua bala laica Vai 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 Desce tua bala laica Vai 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 Desce tua bala laica Vai 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 Mão de mim tu vai aprender Eu vou embrazar, hoje vou embrazar amanhã Vou embrazar todo mundo com a bebida Desce com a bala laica Desce com a bala laica Desce com a bala laica Velha é um 40 casco perto do LX Ela não quer mais tomar xandó, não quer mais uísque Agora é só na roda da pau